Olá amigos, novamente temos que falar sobre o Ninho de Cobras, que é o PSL. Eu queria deixar claro que minha legenda ainda vai sair, de forma independente, tá todos os documentos certinho, tá lá em Brasília já, agora é só questão de deixar com a mão de Deus. Mas, isso pra deixar claro que eu não tenho nenhum problema com o PSL não querer me dar a legenda, eu já disse pra vocês, já denunciei, não sou sozinho, tenho advogados juntos também, tem juízes aqui do meu lado, eu tenho nenhum problema de falar isso pra vocês, de denunciar o PSL e dizer que eles estão cobrando pra te dar uma legenda, cobrando pra você ser eleito democraticamente, né, é de 700 reais que uma mulher pedia, é 20 mil reais, é outro lá querendo fazer dobradinha, é outro ali querendo te dar um carguinho, o PSL é um Ninho de Cobras. O Bolsonaro, ele foi obrigado, né, não sei se vocês acham que o Bolsonaro escolheu o PSL, que um dia ele acordou e falou, ah, vou me filiar ao PSL. Não, foi o último partido que sobrou, tá, ele não teve escolha, eu acredito que hoje se ele pudesse fazer uma candidatura independente, ele o faria. Então, minha preocupação aqui é com o Brasil, cara, não é comigo mesmo não, pode vir me matar, pode vir calar minha voz, porque pra mim, tudo que vocês vão estar fazendo é um favor, eu só vou ser respeitado na próxima vida se eu morrer em batalha, cara, né, estilo Ragnarok mesmo. Por quê? Eu admiro muitas pessoas que já morreram em batalha, cara. Muitos políticos nesse mundo, muitas pessoas que lutavam por paz e justiça, sempre vão acabando da mesma maneira, né, aqui em recente a gente pode falar do Clodovil, pode falar do Enéas, né, futuro Cabo Daciolo, que ele acha que é com ele também, né, mas enfim, brincadeiras à parte, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ser julgado, eu não tenho medo de vocês, eu não tenho medo de inscritos, eu não tenho medo de nada. Então eu venho aqui e falo minha opinião sincera, o PSL é um puta ninho de cobras e tá à prova agora. Não sei se vocês repararam, tá, mas hoje é dia 16, significa que todos os partidos que tinham que demonstrar seus candidatos já o fizeram e acabou o intervalo pra isso. Em outras palavras, o PSL não tem governador nenhum para São Paulo. compreendeu isso? Podiam ter escolhido a Joyce Rossmann, podiam ter escolhido o Major Olímpio, podiam ter escolhido o Dom Luiz Felipe, podiam ter escolhido, sei lá, a Janaína Pascoal. Mas por que não temos nenhum candidato a governador em São Paulo? Eu vou te explicar por quê. Porque o PSDB comprou a nossa vaga do PSL. Eu tô fazendo outra denúncia aqui. E eu só sei disso porque eu vejo eles apoiando o João Dória. O João Dória é o candidato do PSL. Compreende isso? João Dória, aquele safado que eu falei no vídeo anterior, que tá usando o nosso dinheiro na Prefeitura de São Paulo pra fazer publicidade só pra própria candidatura, é o candidato do PSL. E ele nem é do PSL, hein? Então, assim, vocês acham normal o partido do Bolsonaro, né? O maior estado que nós temos em questão financeira. Não vai ter um governador, nem sequer um candidato. Pera lá. Você pode criticar o que for qualquer um desses nomes que eu falei. Mas não ter um candidato. Já tão boicotando o Bolsonaro e nem começou, cara. Como é que o Bolsonaro vai liderar o Brasil se em São Paulo a gente não vai ter governador? E vai esperando como vai ser nos outros estados, né? Dilma é senadora. Garotinho quer ser governador. Olha que bonito, né? Lula quer ser presida. Olha que foda, velho. Então, assim, eu posso falar porque eu fiz parte do PSL. Eu sou ainda afiliado, né? Nem sei como desfiliar. Não tem como simplesmente desescrever, não. Enfim. Eu estava lá dentro, eu vi o que aconteceu. Eu conversei com o juiz, eu conversei com o advogado, as pessoas que estavam lá também. Tiveram a mesma candidatura negada e a mesma propina oferecida. 700 reais a 20 mil reais pra conseguir uma legenda no PSL. Esse mesmo partido que nem colocou um governador, cara. A porra do partido do Bolsonaro. Escolhe um dos 30 filhos dele, mano. Joga um dado, joga um D20. Escolhe o filho dele pra ser governador. Não. Não. Não vamos ter governador em São Paulo. Ou vai ser o João Dólar. Por que será que o PSL tá apanhando o João Dólar? Será que ele pagou esses 720 mil reais pra gente não ter candidato nenhum? Agora faz todo sentido, cara. Porque foram boicotando a Joyce Hasselman. Você pode falar o que quiser dela, não sei o que. Eu não gosto dela. Mas ela foi boicotada, foi. O Dom Luiz Felipe lá foi boicotado também. Nenhum deles pode nem sequer que se candidatar a governador. Porque a gente sabe que ganharia. Não vem me dizer que o João Dólar vai conseguir vencer a Joyce Hasselman nas urnas, meu amigo. Olha os números da mulher. Pelo amor de Deus. Então, eu tô desgostado mesmo. Tô com desgosto. Tô com desgosto na boca. Tá ruim o gosto, né? Tem que beber um cafezinho aqui da minha mãe pra melhorar. E assim, que se dane o PSL, cara. Se eles acham que vão atrapalhar, eles estão muito errados. É só questão de tempo até a gente vencer. Vai sair um monte de candidatura avulsa aí. Conseguiram me boicotar? O caralho. Tudo que eu consegui é mais visualização. Antes eu não tinha... Antes eu tinha certeza que eu não seria eleito. Que eu não conseguiria audiência suficiente. Que eu não conseguiria voto suficiente. Mas depois que o PSL me boicotou. Aí meu vídeo sobre isso pegou 30 mil views. E agora tá todo mundo sabendo que eu sou pré-candidato. Que eu seria pré-candidato. Imagina agora se eu consigo minha legenda mesmo. Se não vai me beneficiar. Então assim, Deus escreve certo por linhas tortas, meus amigos. Nunca duvidei disso. Nunca duvidei do senhor. Nunca duvidei do caminho que eu tava seguindo. Pode parecer o mais cabudaciolo pra vocês possível. Mas é a pura verdade, cara. Eu tô aqui só porque eu acredito em estado mínimo. Só porque eu acredito que misturar dinheiro com político vai dar merda. Da mesma maneira que misturar dinheiro com mídia que é obrigada a nos informar. E quem patrocina ela é o estado. Vai dar merda. Precisa imaginar isso. Precisa ser difícil. Misturar tudo com dinheiro hoje no ramo de política. Vai dar merda. Vai dar extrema merda. Eu quero que isso acabe agora. Agora. Chega. Aí eu quero ver quem vai querer pedir legenda. Quando você tiver que pagar. Eu quero pagar. Tinha que pagar pra ser deputado. Fazer uma vaquinha aqui. Seja o valor de um carro, velho. Tinha que você pagar pra governar, mano. Não. Você tem que... Você ganha na Mega Sena sendo eleito. É ridículo, cara. Então... Tá aí. Cadê o governador do PSL? Vocês têm uma explicação também? Ou vão falar o que agora? Ah, não tinha mulheres suficientes a candidatas a governadoras? Então a gente não conseguiu preencher as cotas? Eu tenho pouca paciência pra gente que mente. Escolham o lado de vocês. Ou vocês vão ficar do lado dos mentirosos e da mentira. Ou vocês vão ficar do meu lado. Porque tem duas versões aqui. Tem a do PSL, que diz que não vai ter candidato a governador agora porque não tinha cotas femininas também. Ou a pura realidade. Em que eu trouxe 10 mil mulheres na porta do PSL pra se candidatarem. E mesmo assim eles falaram lá e fizeram o quê? Tiraram mais mulheres. Né? Então assim, nem as desculpas deles se afirmam. Claro que eles pensavam que não éramos ninguém. Calou a voz de um outro ali, de um outro ali. Quem que é esse Henzo? Quem que é? 27 anos. Essa é porra nenhuma aqui. É, porra nenhuma. Mas por acaso eu tenho 100 mil inscritos que vão me ouvir agora. É, se fuderam o PSL. E eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Bolsonaro que se cuide, meu irmão. Porque qualquer merdinha que acontece, lá por exemplo da Val, já cai a mídia podre matando. Imagina se aparece corrupção no PSL. Começam a sujar o nome do Bolsonaro. Ele que se cuide com esse chininho de cobras, hein? Eu avisei. Até a próxima. Tchau, tchau.